Bom dia, apresento aí uma cédula da Nicarágua, vamos dar uma puxada, porque essa aqui é uma cédula pequena, ela tem um tamanho bem pequeno, né? Então ela aqui é pelo Banco Central da Nicarágua, tá ok? Aqui assinam o presidente do Banco Central da Nicarágua, o vice-presidente do Banco Central e assina também o ministro das finanças, tá ok? São três assinaturas, tá? As cédulas costumam ter duas assinaturas, no caso essa aqui vem com três assinaturas, tá? Um centavo de Córdoba, né? Córdoba então é a moeda da Nicarágua, a atual moeda da Nicarágua, tá ok? Aqui vem uma personalidade aí que está sendo homenageada, tá ok? A numeração de segurança, tá ok? Ela não tem nenhum tipo de transparência, né? Também não tem fio de segurança, né? É uma cédula mais sem muito detalhe, né? Então tá aqui o Banco Central da Nicarágua, aqui tem o triângulo, né? Então tá aí a república de Nicarágua, tá ok? América Central, tá aqui escrito, tá ok? Um centavo, uma cédula de um centavo. Aqui vem escrito, então, que é quem produz aí a cédula, então tá aí uma cédula da Nicarágua, tá aqui? Um centavo de Córdoba. Espero que vocês tenham gostado, meu muito obrigado e fiquem todos com Deus. Um centavo de Córdoba.